Você que se liga na Globo, no ritmo do futebol, emoção pra todas as torcidas. Menino da Menino, haja coração. Este é o maior esporte do planeta. É teste pra cardíaco. Sai que é sua, goleirão. Vem pro jogo, aqui é emoção. Vem pela direita, olha a bola cruzada na área. Quem é que sobe? Com o pé no pé. Aí o gol, aí o gol, aí o gol. Sai de quem? Vivo Brasileirão, você que se liga na Globo, estamos chegando à Arena Fonte Nova em Salvador, na Bahia. Por um jogo extremamente nervoso, objetivos distintos. O Bahia, dois jogos do encerramento do campeonato. Em tese, se ganhar os dois jogos, ainda depende de tropeços dos times que estão à frente dele. E nós estamos abrindo a nossa porta de vidro pra te receber. Ao lado do Maestro Júnior, do Roger Flores, o nosso time de comentaristas. E do outro lado, o Fluminense, que se ganhar o jogo hoje, já garante pelo menos uma vaguinha na pré-libertadores do próximo ano. Ou seja, expectativa de jogo tenso, de jogo disputado na Arena Fonte Nova, com a presença do torcedor do Bahia, como sempre. A torcida do Bahia das mais apaixonadas do futebol brasileiro. Vamos movimentar agora o nosso time de repórteres. Começando com informações do Bahia. Boa tarde, Sérgio Pinheiro. Olá, Luiz. Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. O Bahia vem numa sequência muito ruim no campeonato. Nos últimos seis jogos, ganhou apenas um. Por isso, não pode abrir mão hoje da vitória aqui na Arena Fonte Nova. O time tem apenas uma mudança em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. O Mugni está suspenso e entra o Edson. Conversei agora há pouco com o técnico Guto Ferreira, que falou do espírito do time pra esse jogo que começa já, já. Vamos ouvir o Guto. Eu acho que o espírito o Bahia vem tendo. Vem tendo uma entrega muito grande. Vem vibrando. Torcedor fantástico, fantástico, apoiando a equipe o tempo todo. E essa competitividade, ela vem acontecendo. Aí o Guto Ferreira, é na quinta-feira contra o Galo, campeão do Brasil. Chegou a abrir 2x0 no segundo tempo e tomou a virada. E o Fluminense, que não conquista uma vitória fora de casa, tem o maior tempão. E não há uma... Então...